E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CGzão 125 Fan 2008 e cara, hoje chegou uma encomenda pra ela. Faz tempo já que eu não compro nada pra essa moto que não chega mais nada pra gente fazer esse tipo de vídeo, tá? Eu gosto bastante de fazer vídeo abrindo encomenda eu acho bem da hora e já faz tempo que a gente não faz, né cara? Mas hoje vamos fazer um videozinho aqui chegou uma coisa que eu comprei há um tempinho atrás e eu tava esperando muito por isso, cara. E vamos lá, né cara? Vamos pegar aqui, ó. É uma sacola, ó. Um saquinho. Vamos começar aqui, ó. Abrir ele aqui. Ixi, vai ter que rasgar porque essa cola aqui, ela é aquela que não dá pra você abrir, tá ligado? Rasga tudinho a sacola. Olha só, já abri aqui e olha só, galera. Aqui, ó. Você já pode ver o que que é. É as lâmpadas de LED, cara. Faz tempo que eu queria isso aqui, ó. Vamos ver, será que veio certinho? Veio as 10? Que eu comprei 10, né? No caso. Tô com medo de cair no chão elas ainda. Olha só. Vamos colocá-las aqui. Essas daqui, galera, são da marca Cambus, tá? Olha só. Lampadazinha de LED. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, veio as 10. Veio certinho. Olha só. Vamos tirar aqui, ó. Comprei 10 lâmpadas de LED, tá? Essa aqui é o LED branco. Beleza? Olha só. Esses aqui, galera. Esses LEDs eu comprei na Shopee, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link desses LEDs. Eu comprei, galera. Peguei 10 logo, tá? Porque é o seguinte. Se eu comprasse menos, aí teria que pagar frete, tá? E aí, no caso, acho que é a partir de oito que você consegue solicitar sem frete, tá? No caso, com frete grátis, né? Aí, no caso, eu comprei 10 e aí não paguei frete. O frete ficou grátis, ó. Aqui a gente tem quatro. Olha só. Mais quatro. E aqui, mais dois, dá 10 LEDs, tá? E é o seguinte, galera. Pra que eu comprei esses LEDs, né? Comprei esses LEDs aqui pra gente colocar no painel, né? Faz tempo já que eu quero colocar LED nesse painel. E aí, na verdade, galera, eu já tinha comprado há um tempo atrás LED, tá? Só que eu comprei no AliExpress. Porém, comprei o LED e mais cartão de memória pra minha câmera. Porém, nunca chegou. Eu tive um probleminha aí, né? Que entregaram na minha casa, mas não sei onde foi parar. Que não... Aqui não apareceu, né? Enfim. E aí, infelizmente, eu já tinha comprado. Não chegou, né? Então, fiquei naquilo. Isso foi ano passado, né? Ou seja, já é pra ter LED nesse painel, né? Nessa moto aqui. Porém, como não chegou, aí eu não consegui colocar. Enfim, agora a gente comprou, tá? Comprei os LEDs na Shopee. Olha só, os LEDsinho. Esse LED aqui, galera, eu paguei nesses 10, ficou 54 reais, se não me engano, tá? Mais ou menos isso. Cada LED desse aqui é 5 e pouco, tá? 5 reais e alguns centavos lá. Beleza? Vou deixar o anúncio pra vocês aqui na descrição. É o LED branco. E aí, vou colocar minha moto e também, eu comprei a mais, né? No caso, aqui no painel vai 1, 2, 3, 4, tá? São 4 LEDs que vai aqui no painel. Porque um aqui do velocímetro, tá? Tem só um LED no velocímetro, né? Uma lâmpada, no caso. E aqui, mais 3, tá? Então, são 4 que vai aqui no painel da CG. Beleza? 4 LEDs. Então, 4 eu vou usar na CG e vai sobrar esses aqui. E eu tenho algumas ideias pra eles já, tá? Eu quero ver. Um, eu quero mexer na Phaser, né? Quero colocar na Phaser. E os outros, eu quero ver o que eu faço ainda, tá? Eu tenho umas ideias aí que se der certo, logo mais, vocês vão ver, tá? Então, tá aqui, galera. Os LEDzinhos, ó. Esse LEDzinho aqui é top, cara. Depois eu vou testar, ver se tá tudo funcionando, né? Tudo bonitinho. Mas, é isso aí, galera. Esse, agora a gente comprou os LEDs, né? E tem os LEDs pra gente instalar na minha moto, cara. Porque eu quero fazer o pós-chave também, né? Eu fiz o pós-chave no farol, né? O farol já é de LED, ó. A lâmpada, né? Fiz o pós-chave no farol, porém, aqui no painel eu não fiz ainda, tá? Porque também não tem LED, tá? E a lâmpada convencional, ela consome mais energia, tá? Então, eu não quis fazer ainda. Porém, agora a gente vai instalar os LEDs. Logo mais, a gente instala esses LEDs aqui na moto. E aí, eu quero fazer o pós-chave aqui também, tá? No painel dela também. Porque eu acho bem top. Aí, quando você vai girar a chave aqui, já acende tudo, né? Acende até o velocímetro. Porque, originalmente, quando você gira a chave, só acende a luz do neutro, né? Caso a moto esteja no neutro. Aí, só acende a luz do neutro. O velocímetro não acende. Então, eu quero mudar isso aí. Quero fazer a pós-chave também no painel, né? No farol já tem, igual foi pra vocês, eu já fiz. Então, tá funcionando na chave, né? Girou a chave, já liga o painel, beleza? E aí, logo mais, vamos instalar esses LEDs na moto. Hoje, galera, tá chovendo de manhã cedo. Agora pode chover, porém, o tempo hoje não tá muito bom, né? Vamos ver se eu coloco ainda hoje esses LEDs ou não, né? Ou aí, deixa pro outro dia. Mas, logo mais, a gente vai fazer o vídeo colocando esses LEDs, tá? Só pra vocês abrindo o painel e trocando tudo certinho. É fácil de fazer, não é difícil. Eu fiz um vídeo recentemente, porque o meu velocímetro tinha queimado, né? A lâmpada. Aí, eu peguei do... Do... Aqui do indicador de seta, que eu não usava mais, né? Que não tô... Tá desativado, né? Então, coloquei no velocímetro. Eu fiz o vídeo pra vocês trocando de lâmpada, né? Porém, não coloquei LED. Porque eu queria já comprar esses LEDs aqui, né? E trocar. E agora, vamos trocar logo mais aí. Vamos deixar tudo no LED, beleza? E aí, a moto vai ficar quase full LED, né? Porque a minha moto já tem a lâmpada aqui do farol de LED. Os piscas já são de LED. Aqui, o painel também. Vamos colocar LED, né? Em tudo. E aí, a única coisa que vai faltar vai ser aqui a traseira, né? A lanterna de freio. Só isso que não vai ser de LED. Mas o resto vai ser tudo de LED já, beleza? Veja só. O que vocês acharam, mano? Lampadazinha é top, né, cara? Essa lâmpadazinha aqui é muito boa. O Marco Aragão também usa na moto dele, né? Vou dar um salve pra ele. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo, mas se tiver um salve aí pra ele. Ele usa... Eu acho que é da mesma dessa aqui, cara. Igualzinha essa aqui. Eu ia comprar, galera. A primeira que eu tinha comprado, né? Que foi pra vocês que não chegou. Era parecida com essa, porém... Tinha mais LED ainda, tá? Era mais ou menos nesse estilo. Porém, tinha LED aqui em cima. Tinha um monte de LED em tudo que é lado, né? Tinha mais LED do que esse. Esse aqui, ó. Vocês podem ver que tem vários LEDs, ó. Tá vendo? Não é só um. E clareia bastante, né? E aquele que eu tinha comprado tinha mais LED ainda, porém... Nunca chegou, né? Infelizmente. A gente teve esse imprevisto aí. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Compramos aí, finalmente, as lâmpadas de LED, né? Logo mais a gente instala. Faço o vídeo pra vocês tudo certinho. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou finalizando por aqui. Se gostou, deixa aquele like. Não esquece. Se inscreveu no canal, se não for inscrito. Compartilhe aí com seus amigos, com quem você puder. Pra dar aquela força. Beleza? Aqui na descrição tem um link no meu Instagram. Tá lá nos parceiros. Então, vai lá e dá aquela força. Não esquece de me seguir no Instagram. Juliano Gomes, YT, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Beleza? E é isso. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão de vídeo. Valeu. E até a próxima. Fui.